Quarta-feira, dia 25, é dia de São Paulo Apóstolo, da conversão de São Paulo, é feriado, porque é aniversário da cidade. Teremos a missa principal do dia, às 9 horas da manhã, na Catedral da Sé, presidida pelo arcebispo, cardeal Scherer, pelo aniversário da cidade e, lembrando, a conversão de São Paulo, às 9 horas na Catedral da Sé. E, às 6 da tarde, a missa é na Paróquia São Paulo Apóstolo, na Rua Tobias Barreto. A Paróquia São Paulo Apóstolo, enquanto foi construída a igreja, eles ficavam conosco na São Miguel Arcanjo. E, no dia da inauguração da São Paulo, a procissão saiu da São Miguel Arcanjo para São Paulo Apóstolo, para a abertura da Paróquia São Paulo Apóstolo, que está na Rua Tobias Barreto, aqui pertinho de nós. Então, às 6 da tarde, a missa lá na São Paulo Apóstolo e, às 9, na Catedral da Sé. Também, no final da missa, os que quiserem levar o Jornal São Paulo, o Jornal São Paulo, desta semana, traz um encarte com a carta pastoral de Dom Odilo sobre o Ano Mariano. Viva Mãe de Deus e Nossa! Este encarte que está no jornal é a carta pastoral de Dom Odilo, falando sobre o Ano Mariano. Nós estamos no Ano Mariano até outubro. 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos que foi encontrada a imagem pequenina de Aparecida, quebrada no rio pelos pescadores, e 100 anos, dia 13 de maio, da visão de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Então, são as duas comemorações desse Ano Mariano. 100 anos de Fátima, dia 13 de maio, que vamos celebrar aqui na capela, e, em outubro, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Então, quem quiser, por favor, leve o Jornal São Paulo, viu, Vânia? Você leva e estuda a carta pastoral que está aqui junto, viu? Que vem num encarte junto. O nosso caderno sempre fica para recados, quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Mas também eu queria perguntar que deixassem o nome pessoas jovens ou adultos que ainda não foram crismados e querem fazer parte do nosso grupo de Crisma, que depois nós vamos anunciar quando é que vai iniciar. Mas é bom a gente saber quem está interessado, jovens e adultos, que queiram fazer parte do nosso grupo de Crisma, ou que queiram ajudar também e já foram crismados. Então, pode deixar o nome. Também agradecer a presença da Miriam do Rubens, do nosso site. A gente deveria ter o nosso site, abrir todos os dias, www.arcanjo.net. Lá no nosso site tem todas as informações, tem filmes, tem muita coisa. E também pelo nosso site, a gente pode entrar no Twitter e pode entrar também no Facebook. E aí fazer parte dessa família do nosso site. Quem ainda não conhece, www.arcanjo.net. E estar acompanhando o nosso site e fazer do nosso site a, como é que chama? A abertura, a página inicial. Faz a página inicial com o nosso site e todos os dias vai ver lá São Miguel Arcanjo e vai poder acompanhar toda a nossa comunidade. Então, vamos neste ano, Mariano, renovar a nossa devoção à Nossa Senhora. Que não seja um devocionismo, mas que seja uma devoção. Isto é, estarmos abertos para aprendermos como agir. Para discernir. A devoção nos leva a agir no seguimento de Jesus. Maria, e isso Dom Odilo diz na carta pastoral, ela não nos chama para si. Maria nos chama para Jesus. Maria nos chama para seguir Jesus. É importante que nós tenhamos no ano Mariano a compreensão da devoção Mariana. A devoção Mariana não é idolatria. De vez em quando aparece o filme de algum maluco quebrando a imagem dos santos ou quebrando a imagem de Nossa Senhora. Isso é surto. Quebrar as imagens não muda nada. Quebra a imagem e joga fora os cacos. E isso não é isso que muda. Ninguém pode quebrar em nós a imagem de Maria, Mãe de Jesus, que está conosco e caminha conosco. Nossa Senhora não é uma idolatria. É uma devoção que nos leva a discernir para chegar e seguir Jesus.